De hoje em diante vou mudar meu proceder Não quero mais saber o que rolou em minha vida Até alguém que eu adoro loucamente Vou apagar da minha mente Eu não quero mais saber Até alguém que eu adoro loucamente Vou apagar da minha mente Quem eu tenha que sofrer Já me cansei de viver no desativo Eu sempre compro o destino Do que possa acontecer Meu sofrimento pode crer Não é eterno Por mim pode ir pro inferno Eu não quero mais te ver Meu sofrimento pode crer Não é eterno Por mim pode ir pro inferno O que eu quero é te esquecer De hoje em diante vou mudar meu proceder Não quero mais saber o que rolou em minha vida Até alguém que eu adoro loucamente Vou apagar da minha mente Eu não quero mais saber Até alguém que eu adoro loucamente Vou apagar da minha mente Quem eu tenha que sofrer Já me cansei de viver no desativo Eu sempre compro o destino Do que possa acontecer Meu sofrimento pode crer Não é eterno Por mim pode ir pro inferno O que eu quero é te esquecer